é 11%, que é de 7 para 18, quer dizer, sem direito ao crédito, isso é um absurdo. E aqui, com relação ao ISS, eu gostaria de, nesse projeto do Polo Tecnologia, incluir como o Estado fez. O Estado tem uma tabela para quem começa a faturar até 1 milhão e 280, que agora, a partir do meio de janeiro, o governador Ricardo Coutinho vai aumentar para 1 milhão e 800, que reduz o ICMS em até 12%, ou seja, em 60% do valor para aquelas empresas que estão começando e que têm faturamento de uns 12 meses até 1 milhão e 280. Eu acho que estava na hora de poder tentar incluir isso para aquelas empresas que estão começando e que faturam pouco para reduzir o ISS, para também ajudar os microempreendedores na parte do ISS a passarem por essa crise. E o que nós vemos, infelizmente, atualmente, é hoje, hoje, infelizmente, a Prefeitura edita um relatório excluindo um monte de empresas do CIPI Nacional aqui em João Pessoa por falta de pagamento de imposto. Gente, empresário não paga imposto a 99% porque não pode, não é porque quer só negar, não. Ao contrário, ele já declarou que deve. Agora, dentro de declarar, aí deve. E, numa situação de penúria como nós vivemos, ter que pagar é uma coisa que é inconcebível. E não só a Prefeitura, porque o Estado já se pronunciou hoje que, para o mês, vai também emitir um relatório excluindo as empresas do CIPI Nacional por falta de pagamento. Ora, isso é desestimular o empreendedorismo. Como é que vocês querem estimular o empreendedorismo quando o empresário diz que deve, mas não pode pagar, aí você joga ele ao relento, não como situação do empreendedorismo normal, que se ele já não pode pagar como CIPI Nacional, como empreendedorismo normal, é que ele não vai pagar mesmo. A direção natural é quebrar. E não tem outra alternativa. Infelizmente, essa é a alternativa que nós vemos para a Paraíba. E nós vamos tentar, vamos tentar fazer uma frente parlamentar para tentar mudar essa realidade da Paraíba, da Prefeitura de João Pessoa, de outras prefeituras, para tentar salvar as empresas e tentar valorizar esses empresários tão valentes que conseguem, numa situação de crise como hoje está, fazer com que as empresas continuem funcionando, continuem dando emprego. porque é o micro e pequeno empresário que mais dá emprego no Brasil, não são as grandes empresas, não. Todo mundo sabe disso, é o setor de serviço, setor de agropecuária, o setor de comércio e de indústria das pequenas e médias empresas, é quem mais dá serviço no Brasil, porque as grandes indústrias, elas têm máquinas e máquinas que trabalham por 10 pessoas, por 20 pessoas, e o microempreendedor não tem isso. Quem trabalha, a mão de obra é manual de verdade. Então, está na hora de verdade e é muito justa essa frente e eu espero que essa frente vá de verdade para frente para poder ajudar os microempreendedores, os MEIs da Paraíba. Inclusive, aqui eu também dou um recado ao Sebrae, que também é meu parceiro, porque como presidente do CRC também, parceria do Sebrae, eu acho que um grande erro que aconteceu no passado foi massificar o MEI, de qualquer maneira... Pode ter mais um minuto, senhor Prado. De qualquer maneira, se massificar o MEI, talvez tenha sido um erro, um grande erro de toda a nação. E eu acho que o MEI só devia ser feito antes da pessoa fazer um curso dentro do próprio Sebrae, para saber como é que funciona um MEI, o que é um MEI, qual a responsabilidade do MEI, entender que o MEI é uma pessoa jurídica, que muitas vezes ele não sabe. Eu vou abrir um MEI e fica por isso mesmo, não procura ninguém. Quando vê, está sujo o CPF da pessoa, está sujo o CNPJ e não limpa mais nunca. E não limpa mais nunca, infelizmente, porque o júri e a multa não deixam limpar no Brasil. Então, com relação à corrupção, Rodrigo, eu digo que nenhum empresário tem interesse em corromper, ninguém. Se pudesse trabalhar sério, ele o faria. E o grande problema da corrupção no Brasil, eu vejo que é a burocratização. Muitos entes, eles criam dificuldade para vender facilidade, infelizmente. E isso tem que acabar. Muito obrigado aos senhores e espero que essa vez vá para a frente de verdade. Agradecer e parabenizar pelas palavras, doutor Garibaldi. Dizer que todas as empresas elencadas no projeto Polo Tecnologia, elas têm o incentivo para 2%. A gente não pode nem dar menos do que 2%, porque tem uma regulamentação federal que proíbe, inclusive acabando com a guerra fiscal, os grandes polos em Barueri, por exemplo, vão ter que subir o seu ISS para 2% para acabar com a guerra fiscal. E aí, o máximo que a gente pode dar de incentivo foi dado nessas empresas de tecnologia, independente do faturamento, seja MEI, seja grande empresa, micro ou pequena, todas elas vão ser agraciadas com esse incentivo. E aí, eu faculto a palavra, convido o Nivaldo, vice-presidente da CDL, Nivaldo Vilar, para fazer uso dos seus cinco minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Tiago Lucena, meu amigo e vizinho. Cumprimentando os demais componentes da mesa e os senhores aqui presentes. Eu sou testemunho desde 1975, quando comecei como camelô lá na Praça Pedro Américo. Acho que poucas pessoas aqui lembram da Praça Pedro Américo. Maria lembra. O prefeito, na época, era nosso, acho que é o avô do Damásio, que era Damásio Franco. E, em 1977, ele tirou a Praça Pedro Américo e nos colocou uma parte no Mercado Central, outra parte onde era o bombeiro antigamente, na Marcial Pinheiro. E vocês sabem que camelô só gosta de estar onde passa gente. Camelô não gosta de ficar onde não passa gente. Então, por esse motivo, ele me obrigou a ser hoje um empresário que eu sou há 40 anos. Próximo ano, estou fazendo 40 anos na minha empresa com a mesma razão social. E com o mesmo CNPJ. Então, passei por todas as crises. Prano Sarney, Prano Collor, Prano Bressa, Zélia Cardoso, um monte de planos aí, crises e mais crises, infração de 82,45% ao mês, e ultrapassamos todas essas dificuldades. Então, eu sou testemunho do que é ser um empreendedor sofredor nesse país e eu me considero herói por estar ainda sobrevivendo por tudo isso. Fico feliz, pela primeira vez que está havendo ser criada uma comissão parlamentar, comissão não, é um Frente Parlamentar, para ajudar os micos e pequenos empresários da nossa cidade. Fico muito feliz e, como vice-presidente da CDL, no próximo dia, 1º de janeiro, estou assumindo como presidente, me coloco à disposição para colaborar com essa Frente Parlamentar, vamos colaborar e vamos cobrar. Nosso colega aqui da área de alimentos falou sobre as dificuldades que nós passamos. A partir do próximo ano, o PROCON municipal, uma lei que foi aprovada aqui nesta casa, vai nos obrigar a ter que termos um livro nas nossas empresas para que o consumidor, na hora que ele tiver qualquer problema, fazer a reclamação lá no livro, para que a gente vai ter que disponibilizar esse livro para o consumidor, e se o consumidor não souber ler ou escrever, nós temos que ter a obrigação de fazer por ele. Quer dizer, em pleno século XXI, eu acho isso um absurdo. Nós já conversamos com o superintendente do PROCON, que é desta casa, e poderamos para ele, que é uma coisa que vai realmente prejudicar muita gente, se você não fizer isso, sua empresa pode ser fechada, fechada, está lá na lei, fechada, se você não cumprir com essa obrigação. Então, ele falou de vários cartazes, tem o cartaz da lei do troco, cartaz do PROCON municipal que você tem que ter lá, do PROCON estadual, do MP PROCON, e várias e várias outras que você tem que ter. Então, como o nosso colega disse, é um absurdo um negócio desse, nós em pleno século XXI, com as redes sociais, com a internet, você tem que ter isso, cartazes de 50 por 50 dentro da sua empresa, fora os outros. Tem uma loja aqui no Shopping de João Pessoa, que se você acha que alguém já foi lá, pode ver, de frente ao caixa dela, uma loja de grande movimento, ele tem lá uma coluna imensa, acho que deve ter uns 100 cartazes, ele é prevenido, tem uns 100 cartazes lá. Agora, você imagina uma lojinha lá em Mangabeira, lá no Valentina, que não tem espaço para colocar isso, tem a obrigação de colocar. Então, a gente precisa lutar para que isso não esteja acontecendo. Tem outra lei que está sendo aprovada na Assembleia Legislativa, que vai nos obrigar também, se ela passar e for sancionada, vai nos obrigar a ter que, se o cliente chegar na nossa empresa e você for fazer o cadastro dele, e ele for negativado, se você não puder vender a ele, você vai ter por obrigação de dar por escrito a ele por que foi que ele foi negativo, por que você não está vendendo a ele, vai deixar de vender ele. Pode continuar, tem mais um minuto. Mais outro absurdo, não é? Então, são essas coisas que a gente, vamos ter a colaboração, com certeza, dessa frente parlamentar, para que a gente possa minimizar essas situações de nós, logísticos, de nós, consumidores. Ontem, nós tivemos num evento, inclusive tinha três vereadores desta casa, nesse evento, na Sindescom, sobre o futuro da nossa cidade. É um projeto que foi implantado em Maringá, lá no Paraná, que é uma das cidades que está em primeiro lugar em todos os índices, a cidade de Maringá. Então, ele vieram fazer essa apresentação aqui, o ex-prefeito lá de Maringá. É um projeto interessantíssimo, que com certeza os vereadores que estavam lá vão trazer para esta casa, foi o que eles prometeram, e inclusive falaram que vamos ter um plano diretor no próximo ano, que vai ser revisto. E outro absurdo que nós temos, todo o equipamento que você vai construir hoje em João Pessoa, você tem que ter a quantidade de vagas necessárias se você for um estabelecimento comercial. Para tantas vagas, para automóveis. Pode continuar. Para automóveis. Então, você tem que fazer isso. Se não fizer, ele não libera o alvará. Mas, essa mesma lei não diz, o cidadão chega, coloca o carro na frente do seu estabelecimento de manhã, só tira à noite e você não pode fazer nada. Então, eu acho que isso deve ser corrigido. Os senhores vereadores, nessa reforma do plano diretor, para que dê um tempo para que ele fique ali, porque o estacionamento é para o comércio. Então, ele tem que entrar, fazer sua compra, se ele demorar uma hora, meia hora, mas passar o dia todinho e fechar o nosso estacionamento, eu acho isso também um absurdo. Mais uma vez, parabenizo a frente parlamentar e o CDL, com certeza, vai querer fazer parte desses foros que vão ter aí pela frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nivaldo. Inclusive, eu fico feliz, a gente já combinou que a CDL vai assinar também o termo de adesão e coloca à disposição outras entidades que estejam aqui presentes para assinar o termo, inclusive a Prefeitura Municipal de uma pessoa, inclusive para lutarmos juntos para projetos de lei, talvez, por que não, construir um projeto de lei, Nivaldo, que resuma essa quantidade de placas. E aí, quando a gente une, muitas das vezes, você citou algumas leis que foram passadas aqui na casa, e muitas vezes eu sou o voto vencido, porque eu tenho uma visão mais liberal, eu tenho uma visão de favorecer mais... Muitas vezes eu sou taxado aqui que eu favoreço o empresário. Às vezes isso tem um termo pejorativo com isso. Mas eu favoreço o empreendedor, eu favoreço aquele cara que luta ali, que acorda de quatro horas da manhã para comprar a verdura lá no Seasa, para ter uma verdura melhor para os seus clientes no restaurante, que luta dia a dia para começar o mês já devendo o aluguel daquele estabelecimento e ter que trabalhar para pagar aquilo ali. Então, assim, eu conclamo mesmo vocês para que a gente possa construir, como eu já tenho falado com o Bruno, pelo menos em relação às placas e obrigações em leis municipais, que aí são leis que a gente tem competência para legislar, que a gente possa construir algo junto, que aí, quando a gente tem CDL, quando a gente tem FEMICO, quando a gente tem CRC, quando a gente tem... Eu talvez não possa incluir aí a CGU, porque aí seria... A competência não seria muito da CGU, mas empresários e empreendedores, e que vocês possam forçar aqui, quando tem que acompanhar. Aqui eu estou representando vocês, queira ou não queira, as pessoas que não se sentem representadas pelo Legislativo, queira ou não queira, eu estou representando, eu e mais 26 vereadores. E aí eu conclamo mesmo, puxo a responsabilidade para o cidadão, que eu também sou, para acompanhar isso e para forçar a barra, porque eu aqui, às vezes, sou sozinho, voto contra um projeto, como eu votei hoje para proibir que o saleiro esteja na mesa do bairro restaurante, votei contra esse projeto, mas passou, foi aprovado, eu sou voto vencido. Aí quem tem que decidir se vai botar sal ou não na comida é você, sou eu, e não o Estado. Então, são projetos como esse, que a gente tem que forçar a barra aqui, quem é contra, quem é a favor, e forçar a barra para que a gente possa acompanhar isso aqui. Então, assim, eu chamo mesmo as entidades que vão estar compondo a frente e o fórum para lutarmos juntos e construirmos projetos de lei juntos, porque, assim, a gente vai ter força aqui no plenário, a gente vai ter força junto ao Executivo para sancionar projetos e revogar, talvez, leis que inviabilizem os negócios aqui em João Pessoa. E, finalizando aqui a palavra aqui na mesa, é que eu vou chamar as palavras, facultar as palavras no plenário. de Gilson de Almeida, diretor financeiro da Wi-Fi, que pode fazer uso aí ou aqui na tribuna, como preferir. Pode falar. Alô, alô, oi. Meu nome é Gilson Almeida, nós somos, aqui temos mais duas pessoas da empresa Wi-Fi FII, nós somos o lado de cá, ou seja, do empreendedor. A Wi-Fi FII é uma empresa nova, que faz publicidade e que fornece Wi-Fi grátis no entorno daquela estrutura urbana. Hoje, atualmente, nós nos encontramos em três locais da cidade. E o que eu venho falar aqui é exatamente sobre essa grande dificuldade do empreendedor. A empresa, formada por jovens, que tiveram essa ideia, que é uma ideia que é, além de ser um negócio, é também um, tem um cunho social, que a gente sabe que a inclusão digital é uma necessidade hoje. Se João Pessoa quer ser uma cidade do futuro, quer ser uma cidade inteligente, passa, basicamente, pela questão do fornecimento de Wi-Fi grátis para a população. A estatística é que, por incrível que pareça, 80 e pouco por cento da sua população tem um smartphone e só 20 e pouco por cento tem internet no seu telefone. Então, é uma necessidade da pessoa hoje. E, assim, a empresa, hoje, ela está existindo porque encontrou um pai trocindo. Mas, que, na verdade, não era para ser assim. Jovens como esses, que estão atrás de uma ideia, era que era necessário, refetivamente, que tivesse mecanismos de ter pessoas que, assim, a gente tem certeza que tem pessoas que querem investir, mas que falta esse elemento. Onde é que estão esses investidores? Então, se a gente for pesquisar, ver o tanto de startups, que é um futuro do empreendedorismo, está nas startups, a gente vai ver que tem brilhantes ideias, coisas que podem fazer muito bem a sociedade, como esse projeto da gente, mas que a gente não encontra de facilidade em canto nenhum. Em nenhum local, vocês podem ter certeza que, para onde a gente vai, a gente encontrou facilidade em alguns lugares que a gente nem pensou que ia ter. Então, mas, onde a gente vai é dificuldade. E não é só do valor, não. São de coisas, de apoios, que a gente precisa e não tem. E é porque a gente tem um negócio que, como eu digo, não é só um negócio de lucro, não é só um negócio, é também de dar alguma coisa à comunidade. Então, eu venho aqui falar, a minha fala, é para aqui realmente louvar essa ideia da frente parlamentar, mas também colocar uma ideia, que a Prefeitura de São Paulo conseguiu fazer isso, essa necessidade de ter, eu tenho aqui nessa ponta a startup e tenho do outro lado alguém que quer investir. E a Prefeitura de São Paulo, a exemplo de São Paulo, eu venho à toa falando um exemplo claro, que foi o que aconteceu há poucos meses, há poucos dias. Então, ela promoveu um evento onde chamou as startups que tivesse algum trabalho em favor da comunidade, em favor do ente público, da Prefeitura, apresentasse o seu projeto e naquele mesmo ambiente colocou aqueles, os empreendedores e os investidores. Então, aqui, venho aqui colocar uma proposta para que a frente possa ter essa iniciativa de conseguir fazer com que a Prefeitura, que eu acho que o ente público tem essa obrigação de juntar as pontas aí que são necessárias, de fazer esse evento, de buscar, fomentar esse encontro, que só tem a ganhar todos, todos os entes envolvidos, a Prefeitura, a comunidade, os empreendedores e os investidores. E aí, gerar empregos, fazer essa... Como eles, tem muitos jovens por aí com boas ideias, mas que não têm apoio e não têm condição de buscar investimentos. Então, aqui, essa é a ideia que eu trago para que a frente possa ajudá-los, nos ajudar nesse sentido aí. Obrigado, Hélio, pela oportunidade. Obrigado, Gilson. Dizer que o polo de tecnologia, a pedra fundamental está acontecendo agora para que isso aí venha a acontecer de forma consequente. Inclusive, estou indo, dia 11, encontrar com o secretário de Ciência e Tecnologia de Guarulhos, Rodrigo Barros, que é outra cidade que está bem avançada nessa relação de startups com o poder público, que é uma proposta que a gente tem de abertura de dados, por exemplo, de mobilidade urbana, de educação, de saúde, e fomentando aí o crescimento de startups para soluções de problemas que a nossa cidade tenha. Então, aí, é uma boa ideia que já vem sendo praticada em outros locais. Eu faculto a palavra a Tássio Alves, presidente da Associação dos Jovens Empresários da Paraíba. Ah, está. Pode vir aqui na tribuna ou em qualquer outro microfone que queira. Ligou aí? Ligou? Alô, alô? Pronto. Agora sim. Primeiramente, dar os parabéns, dar boa tarde a todos e parabéns ao vereador Tiago e a todos que estão presentes na mesa. Por uma razão muito simples, vereador, por incrível que pareça, nas suas primeiras falas, quando você fala em relação ao nascimento, a moda do empreendedorismo que está se fazendo hoje, há quase dez anos atrás, especificamente, em 2008, eu, na época, como estudante do curso de administração da Universidade Federal e presidente do Centro Acadêmico, nós criamos o primeiro encontro paraibano de empreendedorismo. E ano que vem vai fazer dez anos que essa iniciativa se começou aqui na Paraíba e sem apoio do poder público, sem apoio de governo do Estado, sem apoio de prefeitura, mas com jovens que realmente queriam modificar e fazer a diferença dentro do nosso Estado. E isso me orgulha muito em ver que, apesar da nossa luta vá fazer e completar dez anos, agora existe um jovem vereador como você, juntamente com outros criando essa frente, que realmente vislumbram que o futuro realmente é o empreendedorismo, é você criar realmente o autoemprego e não depender simplesmente de empregos públicos, que hoje, infelizmente, é o que perdura pelo nosso Estado e pela nossa cidade, pela nossa capital, que é João Pessoa. Então, para isso, eu fico, como eu já disse, primeiramente muito feliz, mas também fico preocupado apenas com uma razão, e aí, com certeza, vocês vão poder me ajudar nesse sentido, porque não adianta só, mais uma vez, criar iniciativas e incentivos que não saiam do papel. E isso já se aconteceu em milhares de outras cidades e estados, inclusive fora do país, onde o poder público entra nessa onda de tentar fomentar e fazer algo pelo empreendedorismo e não criam projetos realmente sustentáveis para não só apenas dar o recurso, como existe de forma incipiente ainda, pelo Banco Cidadão da Prefeitura e pelo empreender Paraíba, que, enfim, a gente não sabe nem a situação dela depois de tudo o que está acontecendo no momento. Então, para isso, a gente coloca, primeiramente, a própria associação, que é uma associação nova, que nós temos, vamos fazer um ano agora de fundação, mas, na verdade, nós somos o braço da Confederação Nacional de Jovens Empresários, que, nesse momento, agora acontece, é um encontro nacional do qual eu abri mão de estar participando para poder estar aqui presente por uma razão muito simples. Meu compromisso, primeiro, é com o meu Estado, primeiro, é com as pessoas que hoje eu represento e, depois, sim, tentar colaborar com o país de alguma forma. Então, se hoje eu posso colaborar com o meu Estado, está aqui dizendo que a associação se coloca à disposição e se propõe a gerar, como muitas ideias que a gente recebe na associação, para essa frente, para os projetos que essa frente tem, eu acredito que, não só falando em meu nome, mas das pessoas hoje que eu represento e estar aqui, dizer que a gente fica muito feliz pela iniciativa e que a gente espera colaborar com ações estruturantes, de qualificação também, porque não adianta só incentivar e não qualificar esse pessoal. O doutor Garibaldi falou muito bem, foi criado um mundo em relação ao MEI, mas não se orienta a essas pessoas para dizer o que é uma responsabilidade do empresa. Não se orienta a esses empresários em saber que, a partir do momento que ele contrata, qualquer tipo de funcionário, ele tem determinadas responsabilidades sobre aquela pessoa. E isso é muito incipiente, isso é muito frágil, essa parte de orientação e capacitação desses empresários. Esse mundo novo que foi citado das startups, o professor Miguel vai poder falar, acredito que daqui a pouco vai ter o poder da palavra e falar algumas coisas sobre esse mercado, mas a gente vê que é um mercado que, querendo ou não, se vislumbra muito os números e os dados exorbitantes, que algumas poucas das empresas conseguem e que, simplesmente, vai fazer com que se abra para qualquer tipo de pessoa sem a devida orientação. Então, só deixo, mais uma vez, meus parabéns para esse projeto. Pode contar com a associação daqui para frente e também com o meu apoio pessoal, independente de qualquer coisa, como cidadão, porque eu acredito que o empreendedorismo realmente é o futuro e que, independente de qualquer coisa, a gente acredita que o empreendedorismo vai realmente fazer a diferença, não só na nossa cidade de João Pessoa, com a qual a gente está falando, mas no nosso Estado e no nosso país. Obrigado. Obrigado, Tassio, pelas palavras, e conto, sim, com a colaboração, como bem falei aqui anteriormente, que a gente tenha essas entidades como parceiras diretas, contribuindo com ideias de projetos de lei ou de revogações para que a gente possa fomentar o nosso empreendedorismo. E, agora, eu concedo a palavra a Tiago, Tiago Carvalho de Almeida Cavalcante, está bem sério aqui o nome, do meu amigo Tiago, para fazer o uso da palavra aí nos seus cinco minutos. Boa tarde. Fala aí de novo. Boa tarde. Está pegando? Se não é necessário, eu falo bem alto, acho que até mais do que o próprio microfone. Queria... Boa tarde a todos, queria agradecer a Tiago Lucena pela iniciativa. A cidade de João Pessoa necessita de fundamentos fortes sobre empreendedorismo. O crescimento do Brasil vai ser em cima do empreendedorismo, tanto individual como de grandes empresas. O MEI demonstra isso bem, os números que ele traz no Brasil inteiro. Como o Gilson me informou, nós temos uma solução inteligente, eu sou o fundador da empresa, mas, nesse momento, não vim falar da minha empresa em si, mas sim como uma visão do empreendedorismo como um todo em tecnologias dentro de João Pessoa. Com essa iniciativa, Tiago, espero que a gente conseguia diminuir realmente essas barreiras burocráticas e conseguir que as empresas que são criadas, são fundadas aqui em João Pessoa, acabam crescendo aqui em João Pessoa e impactem em várias regiões do Brasil e continuam aqui. Nossa empresa, graças a Deus, vem crescendo bastante e criando interesse em outras cidades do Brasil, mas que, por uma vontade própria minha e também de todo o meu time, nós somos João Pessoenses, somos paraibanos, queremos crescer e continuar com a nossa empresa aqui, que essa frente parlamentar traga os elementos para a gente não ter que sair da cidade para poder que nossa empresa consiga crescer. A gente continue na cidade de João Pessoa e consiga abastecer com a nossa solução a cidade de São Paulo, por exemplo, que está buscando a nossa solução para a sua cidade, Porto Alegre, Porto Velho e assim por diante. São cidades que já entraram em contato conosco, mas que, como acho que Tiago Lucena deve conhecer, existem empresas em Recife, tem um caso muito forte em cima disso, que conseguiu trazer um investimento para a cidade e não precisou sair de Recife, que foi a Inlocomedia. É uma empresa que conseguiu um investimento de mais de 100 milhões de reais, uma única empresa que conseguiu um investimento de mais de 100 milhões de reais e não saiu de Recife e, dali, ela consegue comandar toda a sua operação a nível nacional e internacional, gerando mais de 250 empregos. É uma única empresa que começou com a ideia de, dentro da faculdade, conseguir um investimento para realizar aquele projeto e, hoje em dia, emprega mais de 250 pessoas dentro de Recife. Então, acho que a iniciativa da gente é tentar realizar Recife, aconteceu isso, em São Paulo acontece isso, em qualquer local do mundo acontece isso e João Pessoa tem todo o poder intelectual, de esforço, de empreendedores que consigam chegar a esse patamar. Então, o meu fortalecimento, da minha palavra, é que a gente consiga quebrar essas barreiras e conseguir realizar esse tipo de projeto dentro de João Pessoa e trazer João Pessoa para o cenário nacional de soluções de tecnologias. Muito obrigado, Tiago, e espero que a gente consiga trazer bons frutos dessa realização de hoje. Obrigado, Tiago, e eu passo a palavra ao professor Miguel, o último orador inscrito. Professor Miguel, que é, talvez, tenhamos a primeira aceleradora de startups aqui em João Pessoa. aí na chefia desse grande professor. Fique à vontade, mais os seus cinco minutos. Boa tarde, já quase boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar presente na Câmara de Vereadores e parabenizo o vereador Tiago Lucena, no qual eu respeito e tenho muita admiração. o nosso envolvimento em startup surgiu já dentro de um ano. Ela surgiu... Está ligado, está ligado. Agora está ligado. agora está ligado. O nosso envolvimento com startup surgiu já há alguns anos em função do meu envolvimento acadêmico e, dentro de uma perspectiva, isso acabou influenciando algumas pessoas que giraram em torno de mim, alunos e necessariamente até o meu próprio filho, que tem o meu nome, e hoje é meu sócio. Nós estamos imbuídos de estruturar uma empresa que ela terá uma responsabilidade muito grande de criar uma metodologia própria, onde a gente vai impactar, vai empoderar, vai desenvolver e vai acelerar as ideias que surgem em função de perspectivas que vêm da própria universidade. É bom que se diga que João Pessoa é hoje um polo de desenvolvimento de trabalhadores no ramo tecnológico e, portanto, isso tem atraído muitas empresas para se estalharem em João Pessoa. Nós temos já algo em torno de pelo menos 650 profissionais diretamente envolvidos em desenvolvimento de software dentro da cidade de João Pessoa e essas empresas estão vindo não só porque João Pessoa é uma boa cidade e tem qualidade de vida, mas é porque João Pessoa tem a Universidade Federal da Paraíba, o Instituto Federal e o ANP e o IESP que vem formando um número considerável de pessoas todo ano. Muito bem, então, nossa visão de aceleradora ela se baseia numa metodologia capaz de fazer com que não só a ideia saia do papel, mas que a pessoa que desenvolva tenha capacidade ou tenha possibilidade de assimilar aquilo que o mercado espera dela dentro do que é o produto, dentro do que é o mercado, dentro do que é a iniciativa financeira e a possibilidade de alavancar isso em termos de negócios. Eu quero expor a vocês algumas ideias mais rápido possível, porque eu tenho muito pouco tempo. A startup é uma empresa de base tecnológica e, portanto, aqui a gente vem trazer algumas sugestões que eu encaminho ao vereador Tiago. Eu não vou ler todas, mas só darei a elas um caráter mais objetivo. A primeira delas é a questão de desburocratização, que já foi dita aqui por vários outros membros da mesa e outras pessoas que falaram antes de mim, mas, na verdade, isso significa uma iniciativa do próprio poder municipal para se basear numa figura da startup. A segunda iniciativa já dita por Gilson dentro da fala dele, que está dentro aqui do documento, onde a gente... Esse documento não é assinado só por mim, é assinado por mim, pelo CEO da Wi-Fi FII, que é Tiago Carvalho, e pelo Almaury Salles, que é um advogado que tem experiência na área de startup. Então, somos três que assinamos isso aqui. A segunda relação que a gente tem dentro dessas sugestões são reduções de IPTU, ISS e de TBI em função da característica do que seria investidor-anjo, do que seria participar de cursos educacionais, que já foi dito aqui, da necessidade de se capacitar essas pessoas empreendedoras, principalmente nessas questões tecnológicas, que são muito vinculadas a isso, a questões de capacitação. Fundos que a gente chama de Venture Capital, que são investidores que colocam algum investimento considerável na empresa porque acham a ideia viável. Outras pessoas que possam fazer ou empresas que façam fusão e aquisição de startups, isso é bastante interessante, pessoas ou empresas que investam em aceleradoras e programas de aceleração convencionais, que no caso entra a nossa empresa, eu vou dar o nome a vocês aqui, é uma empresa que surgiu com vários nomes, o Thiago vem acompanhando esses nomes aí, passaram, nós passamos aí pelo menos por quatro nomes, mas o nome que ela vai surgir, ela vai chamar Fabwork, é uma fábrica de startup, onde o trabalho é baseado nisso, nós temos já esse domínio, é um domínio interessante dentro da internet, e teremos também a possibilidade de, eu não sei como encaminhar isso, vereador Thiago, se isso entraria numa questão já debatida por vocês aqui do Extremotec, mas a nossa visão é que a gente possa ser também contemplado, permitindo que a gente crie esses programas de aceleração para startups, é um esforço muito grande, a gente está buscando investidores fora da Paraíba, a gente está buscando mostrar para outros investidores, nós tivemos ontem um encontro muito interessante com uma pessoa que, por isso que eu digo que nós produzimos inteligência na Paraíba, nós temos o maior portal de profissionais, que é o administrador.com, que surgiu aqui na Paraíba, ele hoje tem algo em torno de 810 mil assistências, pessoas que assistem a tudo que o portal produz dentro da sua visão de... Pode continuar. Pode continuar. Então, nós temos essa possibilidade de trazer uma série de iniciativas que a gente acredita que vai mudar a cara da cidade. Somos três pessoas envolvidas, mas teremos muitos parceiros, teremos parceiros, incluo aqui Tiago Carvalho, incluo parceiros provenientes da universidade, parceiros provenientes do campo empresarial, parceiros provenientes de outras atividades que serão mentores desses jovens e dessas pessoas que vão criar as suas ideias e romper elas em plano de negócio. Então, por isso, eu agradeço essa oportunidade. Espero, por ter sido o último, não ter sido tão imprudente com a minha fala, porque todos já falaram muito e tudo que foi dito aqui eu assino embaixo. Estou aqui não como empresário, mas como professor universitário e assino como coordenador do laboratório de startup, observatório, desculpa, o observatório de startup, que tem a pretensão de enxergar tudo o que está se fazendo em termos de base tecnológica dentro da cidade de João Pessoa e dentro do estado da Paraíba. Então, muito obrigado e agradeço a oportunidade. Obrigado, professor Miguel. Assim como também agradeço a todos aqui presentes as palestras aqui proferidas. Na verdade, foram várias palestras, duas com um pouco mais de tempo, com 15 minutos, e outras várias palestras de cinco minutos, eu posso dizer assim. E aí a gente engrandece esse debate, engrandece essa casa. Agradecer realmente o prestígio aqui de entidades, o apoio que eu vejo e aqui já deixando como pauta para os próximos dias uma assinatura de termos de adesão da CDL, da AGE, do CEA, do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação, que o Graco mandou aqui uma mensagem dizendo que também queria assinar. E assim a gente vai fomentando, vamos visitar a FECOMERCE, vamos visitar FIEP e outras entidades que possam se juntar a essa luta. E aí eu realmente peço a vocês que não seja somente uma assinatura e também que não seja somente uma participação, que seja também cobrança, como o Nivaldo falou, que nos cobre, porque a gente está aqui e é para ser cobrado mesmo. Então, eu dou por encerrado a sessão agradecendo realmente as palavras de cada um e dizendo para que vocês possam compartilhar todo o aprendizado que foi feito aqui, que foi escutado em relação à desblocatização, em relação ao fomento de negócios, em relação, principalmente, eu quero deixar aqui em especial o combate à corrupção, porque talvez seja o maior mal que nós temos hoje que o nosso país realmente é uma coisa que é gritante, é algo que é como se fosse uma arma na cabeça de cada brasileiro, cada real que sai hoje de corrupção no nosso país, que poderia, esse real, estar sendo investido em educação, em saúde, que assim nós teríamos uma sociedade mais justa. E aqui eu não estou tendo um pensamento utópico. Se Bogotá conseguiu se transformar e ser o que é hoje depois da era Escobá, a gente pode ser transformado depois dessas eras, não vou dizer uma era de uma pessoa, porque foram vários que passaram que acabaram com o nosso país, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, a gente pode chegar lá. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e eu espero vocês num próximo compromisso. e aí Obrigado.